Pessoal! 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 É, agora nós estamos aqui no rachinho aqui de amigo do Sandocrei. É, o Sandocrei aqui é o time de amarelo que tá ganhando por 2x0. É isso aí, galera. É... Vem cá, Cezinho. Vem cá, meu amigo aqui. Entendeu? 2x0 aqui. Senta aqui pra sempre falar o nome do jogador aí. Vamos lá, Cezinho aqui do... Aí, tocou a bola ali. Vinicinho vai pegar a bola. Não conheço, mas disse que era o Vinicinho. É isso mesmo? Vinicinho, Vinicinho. E o goleiro, como é que ele chama? Sérgio. Sérgio. Sérgio tocou aqui pro meu amigo Cristiano. Pensei, não, terminou. Meu amigo Vinicinho, atenção, querer fazer o gol e defender o goleirão. Como é que ele chama? Hélio. Hélio. E já sai jogando com os pés, galera. 2x0 pro time do... Tocou pro Sérgio. Tocou pro Sérgio. Tocou pro Sérgio. Tocou pro Sérgio. Atenção, bateu. Na trave. É, bateu na trave. É isso mesmo. E o goleirão lá também chama Sérgio. Ele tem um apelido, né? Vamos ver depois, saber que é o nome do apelido aí lá. É Sérgio mesmo ou tipo, como chama goleirão? Lá do goleirão, como é que chama? Tizinho. É Tizinho. Ih, já mudou de... Aí o Elhão, o Elhão. O Elhão, atenção, goleirão. Aí meia linha. Ah, goleirão. Se perder, já era. Essa aí. Goleirão é bom, mas quando perde... Esse que não é o Frangão. Aí, atenção. É o Frangão. Esse é o Frangão. Frangão, camisa 92. Tocou lá pro senhor. Paulo. Paulo. É, o senhor Paulo. Eu acho que é o mais velho do jogo, né? Ou não? Ou é só a cabeça branca mesmo? Ele vai bater. Hélio, atenção, Hélio. É, tem muito tempo que eu não vejo o Sérgio, né? Vamos ver se o Sérgio tá habilidoso ainda, como antigamente. Vamos ver. Daqui a pouco ele vai entrar lá. Descansou. Bateu. Bateu no adversário lá e foi pra esse canteio. Vinicinho vai bater. Paulo, Paulo, Paulo. É o Paulo, né? Vinicinho é esse aqui. Dominou. Passou. Oi, defendeu. Pegou na cara dele ou foi na trave? Na trave. Na trave. É, cara. Agora vai entrar no meu amigo César Mar. Vai entrar no lugar do Cristiano, galera. Nós estamos aqui no rachinha. Aqui do São do Crê, aqui no César, galera. Aí, tocou o César Mar, preparou. Meu amigo Cristiano aqui. Beleza. Priscinote. O goleiro Tizio. Bateu Sá, chutou. É gol. Gol. De goleiro é a Tizio. E o Ero tomou. É agora. É. 3x0? 3x0. É gol de goleiro. Vamos junto aqui. 3x0. Vem cá, César Mar, né? Vem cá. Decorar os nomes do jogador. Atenção. Pica-pau. Pica-pau pro César Mar. Bateu. Defendeu Tizio. É... Vou pegar na bola. Deu César Mar. Atenção. Defendeu César Mar. Quim. Como? Quim. Quim. Quim, atenção. Binicinho tomou. Preparou. Atenção. Binicinho. Chutou é gol. Gol. De Binicinho. 4x0. É. Vai tomando aquela lavada do time do César Mar. César Mar. O César Mar me chamou pra vir cá ver o jogo dele. Diz que tinha 48 partidas que não perdia. E tá perdendo feio agora, viu? 48 partidas, galera. É... Não é fácil. É isso aí. O time do César Mar. Está perdendo para o time do Sandocleio de 4x0, galera. É... Vamos lá. Demolou o Serginho. Preparou. Deu o de brinho. Sozinho. Preparou. Chutou. Defendeu o Hélio. O Hélio agora é o goleirão. Pegou o Hélio aqui agora. Hélio. Não. Fintou. Fintado. Vai querer chutar. Chutou. Pra fora. É, o goleirão ali fez meia linha, galera. Fez meia linha ali. Atenção, Serginho. Tocou de lado agora. E... Pra fora. É, galera. Vem cá, Paulinho. Vamos decorar aqui ainda. Vem cá, Paulinho. Aqui, mano. Atenção. Vinicinho. Fintou um. Cezinha. Tizinho. Perdeu. Sandokre. Sandokre vai pegar. Sandokre não chegou a pegar e agora saiu pra lateral. 4x1 pro time do Sandokre. Kimbete. Bateu. Serginho pra fora. É, Serginho. Até agora, só tô vendo você chutar pra fora. Seu time tá perdendo em vencibilidade. 48 jogos. É, Cezinha. É o Cezimar. Popular Cezinha. Corretor. Ih, Cezinha tá fora de forma, viu? Depois desse chute dele aqui. É... É uma hora de jogo? É, atenção. 4x1, né? 4x1, não é isso? É. 4x1 pro time do... É... Tá acabando? Isso. 20 minutos. Serginho. Bateu. Pra fora. Bateu na trava e saiu pra fora. É. Chegou? É... 4x1, galera. 4x1. Bateu pra fora. É... O Elinho. O Elinho. Serginho. Dominou o Serginho. Chutou ali pro meu amigo Vinícius. É, galera. Tocou aqui pro meu amigo Tizil. Vinicinho, é mais habilidoso, é mais habilidoso, mais novo. Tocou aqui pro meu amigo, Chando Crê, dominou o Elinho, goleirão. Saúde primeira, pintou um. Tocou de lá, tocou, gol, Serginho, gol. Gol. Serginho. É, galera. Agora, 4x2. 4x2. É, cara. 4x2 aqui, o time do Serginho tá perdendo. Começa o Chiquinho. Chiquinho pro Césimar. Tizil. Dominou. Vinícius, atenção, bateu, gol. Como é que chama o 92? Hã? João Vitor. João Vitor. Mas falaram uma pedida dele aqui pra mim. João Vitor. Camisa 92, 4x3. Quem tava perdendo de 4x0? 4x3, galera. César, atenção. Preparou. Perdeu. É. Continua aqui a possibilidade de Serginho voltar a ganhar o time, né? 48 partidas que tá só ganhando o time do Serginho. Bateu pra fora. É, galera. Bateu pra fora. Atenção. Bateu o Serginho. Preparou. Atenção. Tocou de lado. E cantei, galera. Vamos lá. Bateu. É. É. É forte. Meu amigo Cristiano pra esse nó. Joga aí. Quinto. Dominou. Defendeu. Meu amigo. É. Foi aqui muito corrido, galera. Vinicinho. Vinicinho. E perdeu. 4x3, galera. Paulinho aqui também. É. O Paulinho é mais fraco, né? Mas é um ótimo jogador. Meu Sandu Crei. Sandu Crei Vinicinho. Vinicinho. Sandu Crei. Tocou aqui. O meu amigo. Vinicinho. Vitor 1. Kizil. Kizil pro Kizil. Kizil pro Kizil. Kizil pro Silo Crei. Bateu pra fora. Diferença no gol. Tá ali o Seizimar. É isso aí, galera. Vamos aos nossos patrocinadores. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Atenção, atenção. Atenção, venha para a vidraçaria Ricard Vidros. Na rua V11, número 407, bairro Sonho Verde. Trabalhamos com todos os tipos de vidros. Com aquele precio especial, vidraçaria Ricard Vidros. É a sua mais nova opção em vidros da cidade. Faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. 649-8405-3460 ou 649-9663-4539. 9, 92, 94, 29, 61 ou 3432-1182. Rua V11, número 407, bairro Sonho Verde. É isso aí, galera. Defendeu ali. O goleirão é minha. Tiziu. Tocou de lado pro Cristiano. Perdeu. Serginho bateu sem goleiro. E agora foi pra... lateral. É, agora ele saiu pra fora. É penalidade. Quem? Quem vai bater? Como que chama? João Vitor? João Vitor. Atenção, João Vitor. Correu, bateu. É pra fora. Teve tudo pra empatar. Agora o time do Serginho. E não empatou, galera. 4x3. Time do Sandokéi. Ganhando e gol. Tiro. Gol. Pi, 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 piru, duelinho. 5x3. 5x3, galera. Atenção. Correu o Cristiano. E pra fora. Sandokéi. Agora tá 5x3, galera. 5x3, galera. Elim tá goleiro. Tocou pra Serginho. Serginho pra João Vitor. João Vitor é pra Elim, que é goleiro. Tocou pra esquerda. Paulinho. Bateu. Defendeu. Chutou e gol. Gol. Quem fez o gol? Paulinho. Paulinho que fez o gol. Agora 5x4. 5x4. Ele tá ganhando o time do Sandokéi. Sandokéi tá ganhando. Sinal. Quase que ele faz o gol, galera. É sinal que o time do... 5x4. Sandokéi. Tocou de lado e pra fora. 5x4, galera. 5x4. O time do Serginho tá perdendo a invencibilidade. 40 partidas que não perdi aqui dentro. Paulinho aqui. Tocou de lado. Tocou de lado do Serginho. Dominou. Serginho lá da Pneu Visa. Meu amigo tocou direito. Tocou de lado. Campeciou pra fora. Dominou o Vinícius. Atenção. Vai chutar. Só fazer o gol. É gol. Gol... Do Kim Kim. Agora 6x4. Entra meu amigo pica-pau. É, pica-pau. Seis a quatro, galera. Atenção. Vinícius. Sandokéi. Chutou, defendeu o Pelinho. Pelinho já saiu jogando. Atenção. Tocou. Demorou pica-pau. E a bola foi pra escanteio. Seis a quatro. Serginho. É linha. É goleiro. Bateu. Gol! É do goleiro. É, meu. Seis a cinco. Tá quase empatando. Mas não tá. Tá ao vivo. É, meu amigo. Seis a cinco. Serginho me contou uma mentira aqui. Diz que o time dele tem 48 partidas que não perde. E tá perdendo hoje. Seis a cinco. Só porque hoje tem filmagem. É, galera. Atenção. Falta. Falta. Falta no meu amigo Cristiano Prisciotti. Quem vai bater é direto. Tiziu. Dominou. Vinícius. Preparou. Pra fora. É, galera. Já saiu o Elinho. Atenção. Preparou. E é gol. Gol! Como é que chama? Dudu. Dudu empatou a jogada. Seis a seis. Quem sabe agora o time do Serginho desembala. Vamos lá. É, quem tava perdendo pro três a zero. Virou o jogo. Empatou, galera. Vinícius. Cezimar. Popular, Cezinha. Tiziu. Popular, Tiziu. Atenção. É goleiro. Tocou pra quem? Cezimar no Mb12. Atenção, Sandocrei. Defendeu. Meu amigo. Elinho no gol. Briga aqui pra bater. Escantei. Cezimar. Seis a seis. Voltou lá pro nosso amigo Tiziu. Tiziu pro Vinícius. Vinícius dominou. Atenção, Vinícius. Bateu. É gol. Gol. Vinícius. Sete a seis. Vai aí, de novo. Corra atrás do prejuízo. O time do Serginho. Serginho contra o time do Sandocrei. O Sandocrei tá vencendo o jogo por sete a seis. Tá acabando o jogo. Oito horas, oito e dez e acaba, galera. Deve ter um guardinho aqui pra chegar aqui e dar um apito final. Atenção, Sandocrei errou. Cara a cara. Perdeu pro Elinho. Elinho tocou de lado. Agora é só fazer. É só fazer. É só fazer. É só fazer. É só demorou. 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 Pegou o Dudu. Preparou o Dudu. Serginho. Dudu. Serginho. Dudu. Que que é isso? Serginho não teve perna. Perna do Serginho acabou. Na hora de finalizar, Serginho tropeçou nas próprias pernas, galera. É. Tropeçou nas próprias pernas, meu amigo Serginho. Dudu. Atenção. Sultou o pica-pau. Esse pica-pau, vou te falar, viu? Cara a cara com tesígua. É só fazer. Dominou o Piscinote. Tá aí. Sete a seis. Continua ganhando no time do Sandocrei. Bateu lá pro meu amigo Tizil. Tizil tocou pra Fenício. Vinícius é bem idoso. Tocou pro meu amigo Tizil. Vai chutar dali. Chutou pra fora. Então vamos pro nosso patrocinador. Atenção, atenção. Você é proprietário de veículo. Tá precisando dar aquele polimento no seu veículo? Venha para o Canela Polimentos. Serviço de primeiríssima qualidade. Com preço super especial. Na rua M, número 272. Setor São Sebastião. Viga Vila Beatriz. Viga Vila Beatriz. Canela Polimentos. O seu carro em boas mãos. WhatsApp 649-9999-6353. Atenção, atenção. Você é proprietário de veículo. Tá precisando dar aquele polimento no seu veículo? Venha para o Canela Polimentos. Serviço de primeiríssima qualidade. Com preço super especial. Na rua M, número 272. Setor São Sebastião. Antiga Vila Beatriz. É isso aí, galera. Estamos aqui no SESI. O futsal que é de Sandoquei. Que está vencendo por 7x6. Contra o time do Serginho. Serginho já tem 48 partidas que não perde. É o time de preto. É o time de preto aqui. Que é o Serginho. Não é o time de amarelo, não. Tem 48 partidas que não perde. Tá em vivo. Meu amigo mão de luva. É mão de luva. Toda segunda-feira tem esse jogo aqui. Me chamaram hoje para fazer essa filmagem aqui. Vou perguntar aqui se precisa de goleiro. Se precisa de goleiro, eu te falo. Atenção. Bateu para fora. Como é que tem a imagem aí, meu amigo mão de luva? 7x6. O futebol do salão é muito perto. Fala comigo aí. Tá longe, tá perto. Atenção. Desviu. Atenção. Bateu. Defendeu, meu amigo Elinho. Sandoquei saiu. Caiu sozinha. Atenção. Bateu, meu amigo. Atenção. Bateu e gol. Gol. Do João Vitor. Empatou o jogo, galera. Tá pegando fogo. 7x7. João Vitor. Deu ver o que é o gol aí, meu amigo? Mão de luva. Aqui é Laika. Esse que fez o gol aí é o time que não perde a 48 partidas, galera. É um rachão aqui. Tá valendo aqui uma caixa de cerveja. É isso aí. Depois, após o jogo, aquela resenha. Que amanhã tem trabalho. Atenção. Bateu. Não foi pra fora. Atenção. Responde aí, meu amigo mão de luva. Vamos aqui no SESI. Hoje é 22 de abril. Atenção. Bateu. Pra fora. Fala comigo. Vamos lá. SESI. Voltou lá pro goleirão Tizio. Tizio pro nosso amigo Vinícius. É habilidoso. Atenção. Bateu. Defendeu o goleirão. É limpo. Já saiu. Tocou errado ainda. Meu amigo SESI aqui. Para comigo aí. Meu amigo mão de luva já saiu. Já estamos 20 minutos de jogo. SESI. Atenção. Preparou. Atenção. Bateu. Na trave. Saiu pra fora. Bateu. Defendeu o Tizio. Tizio saiu jogando. Tocou de lado. Demorou. 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 Perdeu. Meu amigo João Vitor. João Vitor pra Dudu. Dudu pra Paulinho. Paulinho de Dudu. Dudu. Perou. Demorou. Vai Paulinho. Só tem a direita. Que que é isso? Tem que chutar com a esquerda, meu amigo Paulinho. Fala comigo, meu amigo mão de luva. Quem tá aí, fala comigo. Estamos aqui no SESI. Dominou é limpo. Perdeu. Agora falta gol. Pra fora. Quase que entrega ali a mão de quiaba ali. Serginho tá aqui, galera. É. Tocou de lado. Defendeu o Tizio. Tirei o seu jogão. Com o Kim. Kim bateu. Defendeu o Hélio. Demorou. Bateu. Pra ninguém. Ninguém. Sete. Sete a seis. É isso, não creio? Sete a seis? Zerou? Sete a sete, então. É, sete a sete. Empatou o Vinícius. Tá zerado. Sete a sete, galera. É, o Vinícius empatou ali. Ficou sete a sete. Casa dos Parabrisas. Solução em vidros e peças automotivas. Telefone três quatro zero quatro cinquenta e oito vinte e cinco. Ou nove noventa e seis sete sete zero zero sessenta. Falar com Ricardo. Ou nove noventa e seis sete sete zero zero. Falar com Renato. Avenida Afonso Pena dois mil duzentos e quarenta e cinco. Carvan e Tumbiara. Casa dos Parabrisas. Solução em vidros e peças automotivas. Telefone três quatro zero quatro cinquenta e oito vinte e cinco. Ou nove noventa e seis sete sete zero zero sessenta. Falar com Ricardo. Ou nove noventa e seis sete sete zero zero quarenta. Falar com Renato. Avenida Afonso Pena dois mil duzentos e quarenta e cinco. Carvan e Tumbiara. Casa dos Parabrisas. Solução em vidros e peças automotivas. É de quem? Do meu amigo ali. Como é que o nove noventa e dois chama? É João Vitor. Não posso esquecer o nome do meu filhote. João Vitor. Agora oito a sete galera. Oito a sete. Está perdendo. Agora virou o time do Serginho. Agora voltou a liderar galera. Quarenta e nove partidas que não perde. É galera. Você tem o no Facebook? Então liga aí. Quem tem eu aí no Facebook aí? Pergunte se dois caras tem eu. Ninguém tem né? Atenção. Bateu. Oito a sete galera. Eu esqueci de trazer o outro telefone para me ver. É galera. Oito. Oito a sete galera. Oito a sete. Atenção. Preparou. Dali. Olha lá o Serginho. É. O Serginho está lá. O time dele tem quarenta e oito partidas que não perde. E agora está ganhando de oito a sete aqui galera. Oito a sete. Atenção. Valeu. Tem vinte e cinco minutos. Mas vem cá. Vem um cara aqui na pita não. Pupup. As quatro Serginho. Atenção. Bateu. Defeita. Gol contra. Gol. Gol. Elinho. Elinho fez o gol. Agora. É galera. Agora está de. Nove a sete galera. É nove a sete para o time do Serginho. Voltou a liderar. Quarenta e oito partidas que não pedia. Agora é quarenta e nove galera. Virou o jogo. O time do Serginho é porreta. É. Vem cá Cezinho. Cezinho Mar. Cezinho Mar. Cezinho Mar. Cezinho Mar. Cezinho Mar. Calma aí. Deixa eu dar uma entrevista depois do jogo. Pera aí. Aí meu amigo Cezinho jogou. Correu. Atenção. Vamos lá. Vinícius. Está perdendo o jogo por nove a sete. É. Estava ganhando o jogo de quatro a zero. Bateu. É gol. Gol. Vinícius. Agora nove a oito galera. Nove a oito. Nove a oito. Vamos. Está faltando três minutos. Vamos. Invencibilidade do time do Serginho. Ninguém tirou até agora. Se perder já era. Perdeu. Demorou. É galera. Está pegando o fogo. Falta só um minuto. Bateu para o Elinho. Elinho. Olha dentro da área. É galera. O Elinho é mais na linha do que no gol galera. Sandro Cren. Bateu para o Tizinho. Nove a oito. Vamos empatar. Vinícius. Bateu. Defendeu. Chutou. Defendeu. Defendeu. Elinho de novo. É galera. Duas bolas ali defensada do nosso amigo ali. Nove a oito. Está acabando galera. Você tem um no Facebook? Não. Tem um no Facebook? Não. Só o Vinícius. Nove a oito. Serginho bateu. Elinho. Está acabando o jogo. É um minuto. Fecha. Bateu da linha de instância. Defendeu o Tizinho. Tizinho saiu com o Vinícius. Habilidoso. Espertinho. Minou. Cristiano Piscinotti caiu com a bola e tudo para fora. Nove a oito. Nove a oito. Vamos em cima. Vamos dois minutos. Atenção. Vinícius. Tocou. Tem que tocar a bola. Toca a bola. Entendeu a bola. É. Direto. Direto. Bateu. Para fora. E tem outro time aqui já para entrar. Falta dois minutos. Falta dois minutos. É. Falta dois minutos. É. Falta dois minutos. Falta dois minutos. Nunca sai do lugar. Acabou. Acabou. E vitória do time do Serginho. Vou falar com o meu amigo Cezimar. Aqui Cezimar. Vim cá porque o meu amigo. O meu amigo Serginho falou que tinha 48 partidas e que não perdia. E continuou ganhando. Então você tem 49 né. E aí. Como é que é esse rastinho de vocês aí. Na segunda feira só dos amigos. Para aí no canal esporte. É mais de 20 anos. Nós estamos jogando aí. É mesmo? Aqui? É aqui. Foi trocando. Um dia fui trocando, trocando, ajustando. Naquela época nós jogava aqui. É. Era aquela época ainda. E é isso aí. Nós ganhamos o passado. Perdeu esse. Essa é a 510. Nossa. Vocês ganhou. Foi. Eu não estava aí. Não foi isso. Eu não estava aí. Eu vim aqui que o Serginho falou que tinha 48 partidas e que não perdia. E mostrou que ganhou hoje mais uma. Então 49. Quer dizer. Ele falou a verdade e cumpriu aqui. Beleza. Fique com Deus. 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 Meu amigo João Vitor. João Vitor. Não esquece. João Vitor. Não esquece de ligar no canal do Esporte TV. Você conheceu já? Não. É o canal do Esporte TV. O Tizio vai ver lá os gols que ele tomou. Os gols que ele defendeu. Então no canal do Esporte TV. Você jogou pro time do? Santo Crei. Não. Foi. Serginho. Serginho. Então o time do Serginho ganhou. Ganhou mais. De 9 a 8. E aí ele prometeu que tinha 48 partidas e que não perdia. Mais uma 49. Então eu tenho que falar o que ele falou que é verdade. Como é que é esse rachinho de vocês pela segunda-feira? Esse rachinho aqui é muito bom. Pou pra distrair, né? É um rachinho pra brincar e tal. É muito bom jogar do lado deles. Eu sou o mais novo da turma. Então é só pra correr mesmo. Me falta. Porque meu tio não veio. Eu vim no lugar dele hoje. Seu tio. Quem é que é seu tio? Adrianinho. Ah, Adrianinho conhecendo. Então tá bom. Cadê o Serginho? Fui embora? Fui beber água, né? Fui beber água. Fui beber água. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos conversar aqui, pessoal. Então vamos. Aqui de boa. Qual que é o canal? Canal do Esporte ITB. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Vou entrar lá agora. Vou entrar no YouTube. Vou chegar em casa pra colocar. Canal do ITB. É canal do Esporte ITB. Cadê meu amigo Serginho? Vem cá, pica-pau. Vem cá, pica-pau. Vem cá, meu amigo pica-pau. Vem cá, conversar comigo aqui. Meu amigo pica-pau. Jogou no time do Sanucrém ou do Serginho? Serginho, né? Jogou no time do Serginho. Saiu com a vitória de 9x8. Vem cá, Serginho. Vai embora ou não? Serginho. Ah, você vai embora. Aí o Serginho mandou, vai lá. Como o meu time tá invicto a 48 partidas. E mostrou que tá vendo. Chegou aqui. Eu cheguei aqui e tava perdendo de 4x0. Aí vai bem. 4x0, certo? 4x0 perdendo. Foi lá. Buscou um empate. E ganhou por 9x8. E aí, pica-pau? Como é que é esse jogo de vocês na segunda-feira aí? O César de Mar falou assim, naquela época ainda, há 20 anos atrás, que ele tem esse horário. Eu joguei há 20 anos atrás. Se eu estiver falando a verdade, ele falou que há 20 anos atrás eu joguei aqui uma época que ele me chamou nesse horário aí. Esse racho realmente eu tenho mais de 20 anos. É, né? Daqui que surrei, foi estudando pra cá e tá até hoje. Mais de 10 anos, nós estamos só aqui no César. Mais de 20 anos de racho. Ó, foi um prazer ver você, viu? Ver se não some não, aparece mais vezes. Nós tá batendo todo jogo. É, e eu vi lá, Sérgio, você vai ver a minha narração lá falando de você, nos toques. Aquela mangueira que atrapalhou você ali, você deu uma mangueira, a mangueira atrapalhou. A barriga. Não, não foi a barriga. O tom foi bonito. Não esquece, pode chegar lá no YouTube e verá. Então vamos encerrar aqui com o meu amigo Sérgio, que eu vou convidar dele. Ganhou de 9 a 8 do time do Sandocrei. Sérgio em 9, Sandocrei 8. Então nós estamos aqui do Sérgio, que hoje é dia 22 de abril de 2024, falando aqui do canal do Esporte TV. Um abraço, Sérgio. Falou, com Deus. Pronto, só chegar lá, vocês verem. Esse aqui tava 3 horas, deu pra pegar. Deu pra pegar 29 minutos.